E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. A gente foi dar um bico numa casa, ontem a gente acabou ficando infectado, então nós vamos tentar pegar o antibiótico pra gente não ficar tão mal. Tinha um deserto aqui pertinho, né? Vamos dar um pulinho aqui no deserto. Vamos pegar as quatro e o que falta. Vamos entregar essas duas missões supres que a gente vai fazendo. Estamos deflagando, né? A operação mirtilho. Porque vai mirtilho, né, gente? Mirtilho vai ser. A operação mirtilho. Então vamos sair de noite pra fazer isso aí. E tentar pegar o mel e... Achou que a gente devia pegar, mas é interessante que eu não tenho. E também a gente vai lá na Jenny porque ela pode ter lá, né? Ela pode ter esse mirtilho lá. Só que a gente não pode morrer no meio dessa história, né? Nossa arma tá carregada? Tem as guelas? Cadê a minha faca? Aí. Então vamos lá pegar essa... Ih, vamos tentar pegar... O melzinho, né? Se a gente conseguir. Quanto que tá por cento a nossa coisa? 7% é... Vai dar ruim. E eu não consegui pegar em dois tocos ali. Dei azar, né? Nem sempre a coisa rola do jeito que a gente quer, né? Vamos pro meio do mato. Que é mais fácil a gente achar os tocos. Também achar um eventual bandido, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só precisamos pegar a... Ah, eu tinha quatro yucas em casa que eu tinha pegado na corrida aquele dia no deserto, né? Então uma das suple é pegar... A gente vai deixar na caixa já isso aí, né? Pra gente ter sempre isso aí, a hora que startar essas missões. Logo nós vamos conseguir completar as outras oito. Apesar de que não vai ser em todos os traders, né? Mas pra gente pegar o segundo presente. Por isso que era muito importante... A gente conseguir botar pra pegar duas recompensas. Que aí nós ia lavar a égua. Porque nós vamos fazer isso em todos os traders. Mais essas... Mais as coisinhas que tem pra entregar. É já que você pega de uma classe pra outra. E você poder escolher dois daqueles presentes bons depois. Quando ele estiver dando os presentes melhores. Vai ser muito importante. O problema é os pontos. Você fica travado naquele ponto. Eu acho que se eu tiver ponto ali pra socar dez... Né? Intelecto. Aonde você pega o esquema ali pra... Pra pegar as duas recompensas. Eu vou botar, né? O resto que se rale. Eu devia ter feito isso já. Recomendo pra vocês fazer. Porque com essas missõezinhas suple que tem, gente... Nossa, vocês vão rebentar lá na frente. Cada pouco vocês vão pegar um troço diferente, sabe? Presente diferente, né? Eu não posso pegar... Eu só vou pegar aqui. Não vou ficar muito tempo aqui, não. Ai, também preciso pegar isso aqui, cara. Eu vou fazer umas bandagenszinhas também, né? Agora eu venho aqui. Eu disse que é só pegar uma, né? Já tá pegando mais. Volto ao comerciante. 800 metros, ó. Vamos direto. Eu queria fazer umas bandagenszinhas. Lembra que eu tenho que vir de dia aqui. Senão vai dar ruim. Tenho que fazer isso aqui em outra hora. Aqui não é hora... Apesar de que esses... Eu tô achando esses... Não, eles estão caminhando. Vocês vão vir bem... Bem babaca mesmo. Aqui já um toco. Se eu pegar o mel aqui, já dá 100% de acerto no próximo, né? Vamos dar uma pancada aqui. A técnica do machado meladinho. Tá, eu vou bater aqui isso aqui. Tem uma técnica do machado meladinho. Eu não queria ensinar isso pra vocês, sabe? Né? Eu não queria compartilhar esse conhecimento com vocês. É que eu não tenho machado e ferro, sabe? Senão eles iam usar a técnica do machado meladinho pra pegar mel. Aquele cara que bota fogo. É, ué? Eu vi que tinha uma luz ali antes, velho. Vamos direto lá na Jenny e ver se ela... Tração... Isso. Tem melzinho, ó. É, eu acho que é nesse modo aqui que a gente sofria. Eu tenho que achar o machado e ferro pra fazer a técnica do machado meladinho. Senão vai dar ruim. Eu acho que era nesse modo aqui que o pessoal saía. Todo mundo mal. Atrás de um toco e não pegava o mel. Só pode, porque não tá vindo. Eu saí e pegava sete, oito. Mas eu tenho que ter um machado e ferro pra ter que fazer. Eu vou ensinar pra vocês a técnica milenar. Aí, aí, senhora. Tá, mas esses lobos... É sério que o cara nem me olhou? Não. Não, para aí, tio. Passei por cima, passei em cima do rabo do lobo. O lobo não me deu nem bola. Parece que gostou. Vamos lá na Jenny e ver se ela... A Jenny tem remédio. Eu não sei se estou indo na Jenny ou não. Eu não estou indo na Jenny. É uma tensão o cara sair de noite aqui que eu vou te contar, né? A gente podia ter uma ferraria aqui com aqueles dez tocos, né? É uma bolsa aqui. E esse sinal de bandido é alguma coisa aqui, Zé. Um cachorro. Um urso. Podia ter encontrado mel ali dentro, né? Pírola está vindo. Mel não. O cara só faz andar agora. Nem missão não está mais fazendo. Não, mas a gente está com duas missões engatilhadas, né? Não posso pegar o urubu daqui de jeito nenhum, cara. Por que eu não me li se ela tem um comprimido aqui, tá? Meds, drogas, buzzi. Vamos lá, tia. Uau, eu não pensei que você tinha isso em você. Bom trabalho. Não, eu não posso entregar isso aqui, cara. Eu não posso, senão ela vai me pegar os troços, gente, tá? Era isso aí, né? Aqui está a sua paga por um trabalho bem feito. Vamos ver se ela tem um comprimido, né? Ela tem um rumbi rosnando lá fora. Nossa, olha essa arma aqui. Tá, o que eu quero? Ela tem que ter remédio, se não for. Ó. Novecentos conto, cara. Ai, não tem o mel aqui. Imagina esses cinco pratos aqui. Eu estou contando de comprar, gente, tá? Tá, vamos comprar primeiro para o médico, né? É R$299,5. Tudo barato assim, cara? Cara, já amanheceu o dia, velho. Eu vou comprar esse aqui também. E vou começar a levar isso aqui na mão, gente. Vamos tomar o remédio. Vamos ver se ela tem mais missão, gente, né? Tá, ela não tem as outras aqui. Dá um, nem dá dois, né? Buscar, restaurar energia, mata os zumbis. Ok, né? Tá, tudo bem. Então vamos pegar nossos troços daqui. Que horas são? Quatro horas da manhã? Nossa, ficou feio o negócio da minha coisa, hein? Vamos entregar lá no outro. Bom, consegui. Bem no fim a gente conseguiu se curar, né, gente? E entregamos uma missão. Bem ou mal, né? Eu só vou fazer missão lá do outro cara. Apesar que eu acho que está contando para os dois. Mas eu não quero ficar vindo aqui e lá, sabe? Eu vou me concentrar lá primeiro, sabe? Não pode passar perto essa casa aqui. Foi ruim o troço. A gente saiu, foi lá, pegou as coisas, pegamos, né? Ah, eu tenho que fazer mais vantagem ainda? Ah, já passei dez vezes nesse troço aqui. Quase que eu caio todas as vezes que eu passo. Ruinha essa cidade aqui, trancada. Antes eu passei aqui e peguei um urubu, né? Bem aqui foi. Não sei onde é que eu passei aqui que eu peguei urubu, né? Vamos pela rua que é melhor, né? Só andei para lá e para cá. Eu queria pegar uma missão aqui a 70 metros. Aí sim nós pegávamos mais a salsa parrilha, mais, né? Quem sabe resetou agora a tenha, né? Aqui não vai vir nunca, né? Aqui vai vir dia 4, só vai vir as 12, né? Tá. Aqui também vamos... Aqui deixa eu botar esses troços aqui dentro, então, também, né? Eu acho que eu deveria pagar você agora. Eu vou pegar. Tá, tem algum trabalho aí? Limpar... Ó, aqui ele tem que suprir um categoria 2, vamos ver, ó. Ó, mesma coisa, ó, gente, tá vendo? Não sei onde é que eu tinha botado, ó. Ah, eu esqueci a Yuka. Oh! Eu esqueci a Yuka e ele me comeu a Yuka. Eram 4 coisas, cara. Nossa, que... Agora eu vou ter que ir lá pegar a Yuka de novo, mais que diabo. Ah, é sério? Eu vou lá correr e pegar a Yuka pra fazer isso aqui, gente. Nossa, desculpa aí. Vocês viram, né? Como é que faz? Como é que pega? Como é que coloca? E eu acabei esquecendo da Yuka, né? Na mão pra vocês verem que realmente consome o troço, né? Deixa eu lá pegar a Yuka rápido. Que coisa séria. Agora que eu tô vendo que a minha cama tá lá no deserto ainda, cara. Nossa, que... Ai, tá... Esqueci, né, cara? Simplesmente esqueci, né? Tá, bora voltar assim. Peguei mais umas... Mãs aloeveira também, né? Pra ele não ficar mal de bandagem. Aqui onde é que a gente nasceu, ó? Bem aqui que a gente nasceu. Agora que eu vi a fogueirinha ali. Ó, tudo por causa de uma Yuki, né? Ver o que que é o erro. Sempre tem que botar na caixinha quando vai entregar, né? É que eu não vi que era quatro coisas. Eu confundi com o outro que era três e esse que era quatro, né? Então vamos de novo aqui, né? Agora deixa de novo ali dentro. A Yuka. O Crizante, meu, meu tio, né? Sei lá, cara. Agora é tanta coisa que eu até confundi aqui as passadas, né? Tem uma coisa aqui que não é. Sei lá, cara. Pegar 10 bombas caseiras. Tá, muito bem. Vocês viram quanto que seria importante poder estar pegando duas, gente? Né? Muito bem, gente. Aqui que tá a questão pra nós ganhar duas coisas. Não pede level 10, ó. O Lucre tem que estar level 7. O nosso tá level 1. Eu tô com vontade de meter... É que eu não me meti ainda porque... O player tem que estar level 53, né? Que level eu tô? Eu tô level 5. Né? Então, eu não quero botar mais pontos em outros lugares. Eu quero deixar todos os meus pontos pra botar aqui em Lucre. Pra quando eu tiver level 53. Pra mim poder, né? E o Master, você tem duas escolhas. Revarde. E pode escolher... Ah, escolhi três. Aqui é duas recompensas. Ah, veja só. Eu vou ter que escolher três, cara? Tem que botar ponto aqui pra render isso aqui no final, gente. Senão não tem como lidar com esses bandidos no final. Vocês viram? E aqui, ó. Você pode escolher duas recompensas de missão. E mais 20 duques, ó. Lucre level 7. Lucre level 7. Lucre level 7. Lucre level 7. Eu não vou perder isso aqui, gente. Tá? Então... Eu tenho um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis... Vai ferrar a gambiar aqui. Eu não quero nem saber, cara. Entendeu? Eu já vou botar um aqui... Pra nós ganhar... A missão já vai dar 5% mais de duque. Nós estamos ganhando muita missão, né? E aqui, o player tem que estar level 3. Eu vou botar... Já tá pronto aqui, né? Pra levar isso pra essa forma. Eu tenho dois pontos ainda sobre o aqui, ó. Dois pontos. Isso aqui pra nós botar em algum lugar e fazer alguma outra coisa. Acharam ruim fazer isso? Não. É como vai ser, gente, tá? Vamos ver se ele tem mais algum trabalho. Previs, tir, matar o zumbi, matar o zumbi. Nessir, tir, não tem. Bom, nós vamos ter que ficar na missãozinha de matar agora, né? E assim a gente fez mais duas missões. Ficamos com um truquinho. 1.700. Não é muito, né? Vamos vender esse coletinho pra ele. O que vocês acharam? Da operação mirtilho, gente, que a gente fez em noite. Mas deu pra entender mais algumas coisas, mais algumas decisões de botar pontos em algum lugar. Estão gostando, gente? Sempre na descrição do vídeo tem o link da playlist pra você acompanhar a série. Lembrando que nós estamos jogando o jogo Seven Days to Die Egg. Ele é vendido na Steam. Pra você jogar o mod, é claro que tem que ter o jogo original. Na promoção Seven Days to Die, fica por R$17,00, gente. Então não deixem de comprar. E não esqueçam de deixar o seu joinha. O primeiro vídeo da série tem o link pra você baixar o mod. E tem um tutorialzinho, um vídeo tutorial ensinando como você instalar um mod no Seven Days to Die. Obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do nosso Seven Days to Die, gente. Ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu! Tchau!